Música 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 Ei, o que você está fazendo? Apenas... Calma, Carl! Aqui Que isso? Ei, o que é com todas essas pessoas? Onde eles estão indo? Algo não está certo, devemos estar cuidadosos. Ele coloca a mão na frente O que está acontecendo? 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 Precisa uma mão? Não, não. Eu estava apenas, você sabe, conseguindo a sensação do lugar. Fique perto. Ah, estamos aqui. 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 É estranho. Essa porta geralmente está fechada. Fique perto. Oh, meu Deus. O que o cara está tão fechado? Oh, oh, desculpa. Não vi você lá embaixo. Ele está morto. Eles estão todos mortos. As peças de sangue foram eliminadas? Eu não sei. Eu estava muito medo de lutar. Então, eu escutei. Certo. O que aconteceu aqui? O Vietnã nos surpreendeu. Nos cortou. Caramba! Aqui eles vêm de novo! Vambora. Os triados devem ter vendedores para a América. Caraca, cara. Não tem delicadeza nenhum bagulho aqui. Meu Deus. É, não vai acertar a dúvida, gente. Está na cabeça do cara e não pega. É, agora foi. Vem, meu amigo. Caramba! Esse amigo é tanque, hein? Caraca! Caraca! Um monte de bala de AK nos peitos e ignorou. Caramba! Quata porra! I got a gun Sai, Uzi, porra Beleza Cadê a, quem que, ué I got a gun, bitch Que? Oh, Rose Oh, oh, oh Ah, o boneco bugou, galera Ah, desbugou? O CJ tá andando pra frente infinito, galera Ah, não Ah, o boneco bugou, olha aqui Ele não vai pro lado Ele não vai, ele bugou Ele só anda normal quando eu miro Ele vai andando infinito Ah, pelo amor de Deus, cara Olha lá Aí se eu miro ele para, beleza Ele anda pra frente pra sempre E quando eu miro ele abaixa Quando eu miro ele abaixa Quando eu miro ele abaixa Andando no... Puta Putaria comigo isso aqui, cara Eu tento pular e não pulo Eu aperto tudo aqui Entra no carro, vai Já pegou fogo, já era Amorrei logo pra voltar essa missão Caramba, e eu não morri? O carro explodiu e eu não morri Que loucura foi essa? Galera, ah não, galera Bugou, cara O boneco tá andando pra frente infinito, cara Que... Por que vocês tão falando caps lock, galera? Eu tô jogando Playstation 5 Vocês não entenderam isso, não? Eu vou pra entrar e ser do carro Vou tentar, vou tentar Vamos lá Vou pra entrar no carro que para Entrei no carro Beleza, aqui não tá realmente E se eu sair? Ele não anda nem mais pra frente agora Ele não se mexe mais agora Nada Eu vou ter que fechar a porta do jogo E aí eu vou perder o checkpoint Opa Ah, não 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 Ó Ó, o controle aqui, vamos lá Desligar Desliguei o controle Tá? Liguei o controle Tô ligando Liguei o controle de novo Certo? Aqui tá tudo normal, tá? Funcionou tudo normal Vou voltar pro jogo Não dou nada Eu vou ter que voltar no save Pra que eu não sei que save que eu... Eita porra Eita porra Cá, como é que esses caras não morreram? Teve que explodir duas motos Teve que explodir duas motos Porra O uzze Porra uze vai me foder, cara Fica aqui atrás, uze Tava tudo sob controle, porra Ela tá malucaço Use maluco, cara Bora, Uzi Vai, Uzi Foi Olha, já estamos aqui, não bugou, né? Não bugou